ANTERIORMENTE EM O FAVORITO Coitada, o que será que ela vai fazer? E agora o que é que eu faço? Ora pois, não pegue o episódio de hoje que vai ser de comer e chorar por mais! Aquela é a minha única hipótese Ai, agora já me sinto mais aliviada já posso tratar dos meus assuntos à vontade Ai, que cheiro horrível! Parece que ganhei um javali, deixa eu lá abrir janela Bem, não está nada mal pensado Pfff Vamos lá tentar ir! Não está aqui ninguém, eu vou aproveitar Ai canito, ai canito deixa eu estar aí Faz de conta que eu não estou aqui Está bem canito? Para lá, tchau! Tchau! Não está aqui ninguém Isto não está aqui ninguém Isto é demasiado estranho Está aqui ninguém Olha! Isto está vazio Uuuuuh! Tem alguém? Não! Não está ninguém? Isto está-me a cheirar estudo Eu nunca pensei em dizer isto Mas eu até tenho jeito para o ladrão Ihhh O que é que eu quero fazer? Ihhh 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 É a CMK? Ihhh O que é que estás aqui a fazer? Como é que veste aqui? Ihhh Venho parar? Não! Então é que veio pela porta da cozinha Foi muito fácil de abrir Aliás eu estou a achar demasiado estranho Olha lá ou estáuxas que mostram em casa? Ihhh Ihhh A porta também ixão Ihhh Foi muito fácil de abrir Portanto é tanto a achar isto demasiado estranho Porquê os passíveis à entrada! Foda! Vocês agora vão ver a vingança da Alcira! Primeiro peca os meus amigos, depois peca aquela rapiga que eu acho de Zira. E tu te preocupas do Ernesto? Ai ele vai ver, eu vou me vingar dele. Ou eu não o Samuel Alu da Silva. Mas esse também não é o meu nome? Não! Ai primo, olha ainda estava aqui, faz conta que ainda estou aqui também. Espera não, e tu já não te quer apanhar. Como assim? Tu já não me queres apanhar? Também não trabalhavas com o caixão. O Ernesto. O Ernesto pediu-me 3 anos a trabalhar com ele. Eu agora mandei-me assim embora como se nada fosse. Agora estou aqui sozinho da vida. Então primo, mas sendo assim, tu já não me queres matar pois não? Eu nunca te quis matar, Nelito. O Ernesto é que achava que podia mandar nisso tudo. Mas ele está enganado porque ele não é a única personagem deste canal. Ele nunca será o favorito. Então diz-me lá tu quem é o favorito? Claramente que sou eu. O Fernando Pereira. Até uma que não te chamavas Ernestino. Pois é isso. Eu já não sei o que é que eu digo. Olha lá primo, já agora, ainda tens a chave daquela portita? Hã? Ah, sim, sim, tenho, tenho. Desta porta eu tenho aqui. Pera. Toma. Aproveita e quando chegares lá, dá um beijinho ao Ernesto por mim e diz Eu vou voltar e os meus fãs precisam de mim. Ai meu Deus, o que é que fazemos agora? Ai, nós fomos apanhados um merda. Calma. Essa é a capa. Pensa. 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 Ai meu Deus, nós vamos morrer. É. Vocês têm razão. Vocês vocês vão morrer em nome do meu amigo Ernestino. Por vossa causa, o Ernesto expulsou desta casa. E vocês agora vão pagar por isso. Está bem, Alzira. Alzira, nós não temos culpa nenhuma. Por favor, não me faças nada. Eu faço o que tu quiseres, mas por favor não me mata. Bem, olha, tu queres? Eu pinto-te as unhas. Queres? Eu pinto-te as unhas. Tu queres que eu te depil os sovacos com a língua? Eu te depil. Eu faço o que tu quiseres. Mas por favor, não me mates. Ah! Que doxo! Ah! Eu gostei. Bem, chega nessa palhaçada. Diga as vossas últimas palavras. Oh, Torrinho, adeus e logista. Quem foi? É a palavra mais longa que eu conheço e assim poderia demorar mais tempo antes de morrer. Chega! Adeus, seus idiotas! Ai, ai, ai... Salik! Estás... Vivo! Indiano! Indiano, caraças! Eu já disse que não sou indiano! Alzira, a tua brincadeira acabou por aqui. A partir de agora, os teus assuntos estão comigo. Muito bem! Deixa-me rir. Não escapa. Eu posso ter seiro. Eu vou matar três. Eu opresso tio. Ah, não sei lá. Já começaram os saltos, foi? Não são saltos! Salik! Então era suposto estar... Morto! Morto! Eu achava que o meu irmão tinha... O Enedo! Ele naquele dia alugava que me tinha matado. A coisa que não acontece no personagem deste canal é mulher. E acreditem, não era só o Enedo que estava a gente a matar-me. O Kitanga também tentou-lhe. O Kitanga? Mas o Kitanga é meu amigo? O Kitanga foi prago pelo Enestino para os matarem. Ele ia atrair um e outro para a morte. Inclusive, ele tentou matar o Kitanga que ele acercava. E tentou-lhe matá-lo a Enestino. Não digas isso! Não mencione o nome do meu amigo Ivan! Vocês vão todos morrer! Aaaaaaaaaahhh! AAAAAAAH! AAAAAAAH! AAAAAAAH!